Está começando mais um Sociologia Animada. Antes de começarmos, dê um like no vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando Sociologia e seja empático nos comentários. Hoje, iremos apresentar um autor que está localizado, historicamente, no início da Sociologia, mas que traz algumas reflexões bem interessantes para a atualidade. Seu nome é Jorge Zimmel, nascido em 1858 e faleceu em 1918. Zimmel tentava, através de sua teoria sociológica, apresentar os limites da teoria de Durkheim, dizendo que Durkheim não conseguia captar a intencionalidade dos sujeitos. Assim sendo, sua preocupação foi responder as seguintes perguntas. Como o indivíduo pode resistir à uniformização imposta pelo mecanismo social? Como as personalidades acomodam as forças externas? Iremos abordar quatro conceitos essenciais de Zimmel, que talvez o vídeo fique um pouco mais longo, mas acreditem, valerá a pena. O primeiro conceito da teoria de Zimmel que gostaríamos de destacar é a sua noção de individualização, decorrente da vida na metrópole. Temos duas realidades essencialmente dispares, a vida em uma cidade pequena e a vida em uma cidade grande. A primeira é marcada por um ritmo lento de vida. As imagens mentais fluem de maneira vagarosa. É possível verificarmos uma constante uniformidade nos acontecimentos, até uma criação de hábitos, já que essas impressões transpassam a mente e se alocam na profundidade da alma. Neste caminho, o psiquismo daquele que vive e reside em cidade pequena descansa sobre esses relacionamentos profundos, emocionais e sentimentais com o ambiente. Temos, então, que o órgão próprio da pequena cidade é o coração, representando a alma e a esta profundidade que nos referimos. Por sua vez, a vida na cidade grande é caracterizada, conforme Zimmel, na intensificação dos estímulos nervosos. Num simples atravessar de rua, no virar de uma esquina ou no simples ato de olhar pela janela de um apartamento localizado no centro, somos bombardeados por impressões novas, díspares e rápidas. Não há tempo de aprofundamentos em certas imagens, em determinadas impressões. As transformações acontecem muito frequentemente. Há uma consciência diferente no morador de metrópole. Nele, o intelecto é o local no qual essas impressões velozes irão se alocar, não mais na alma. Sendo assim, a cabeça é que é o órgão da cidade grande, protegendo esses indivíduos de uma sensação de desenraizamento diante de tamanhas mudanças, pois é uma camada mais alta do psiquismo, sendo mais fácil de se adaptar. Em síntese, enquanto na cidade pequena a alma e o coração são os órgãos de pertencimento, na cidade grande a intelectualidade e o cérebro são os responsáveis pela adaptação. O segundo conceito está inteiramente ligado à noção que Zimmel tem de individualização. De certa forma, reafirma o que foi dito. Zimmel constata que a metrópole sempre foi o local da economia monetária. Por sua vez, o dinheiro é o maestro das relações realizadas na esfera econômica. Qual é a diferença? O dinheiro resume todas as características, os coloridos, as peculiaridades em apenas uma única sentença. Quanto? Tudo é resumido no valor, mas não no valor pautado em sentimentos e relações emocionais. Muito pelo contrário, as trocas efetuadas a partir do dinheiro afirmam a individualidade, ou seja, a intencionalidade surgida com a metrópole. Troca-se calculando, utilizando a razão, com objetivos certeiros. Essas relações de troca não são transpassadas por emoções. Ao contrário de uma cidade pequena, em que as possíveis relações entre fornecedor e freguês podem intercambiar pessoalidade e economia. É o mercado que resume a função de fornecer e adquirir os produtos que são produzidos. Há uma impessoalidade no trato dessas relações, pois nenhuma das partes são próximas ou conhecidas. Dando sequência à coerência da reflexão de Zimmel sobre a vida na metrópole, o próximo conceito selecionado é o de attitude blasé. Disposição para agir estritamente característica da cidade grande, o caráter blasé pode ser assemelhado a uma tonalidade acinzentada, algo fosco, em que a capacidade de distinção não é possível. Devido a um constante estímulo dos nervos frente às rápidas mudanças, eles são jogados de um extremo a outro, de reações fortes até reações fracas, a todo momento, fazendo com que as energias sejam gastas neste processo, não restando o suficiente para uma reação pertinente frente aos estímulos. Pensemos em um indivíduo que está com uma coceira. No início, coçar é prazeroso, mas se você continuar coçando a mesma região por muito tempo, vai começar a incomodar. Do mesmo modo acontece com aquele cidadão da metrópole que é forçado a responder às mais variadas impressões, antagonismos próprios dessa vida citadina. As forças dos nervos se esgotam. Por fim, em meio a essa individualização, intelectualidade e atitude blasé, é possível uma uniformização? No que reside a diferença, já que ela não é percebida muitas vezes em virtude da atitude blasé? Segundo Zimmel, a cultura da metrópole é caracterizada por um desenvolvimento da cultura objetiva, ou seja, o espírito objetivo, ao invés da cultura individual, ou o espírito subjetivo. Neste processo, cada vez mais o indivíduo é esvaziado de suas particularidades, especificidades, colorações próprias, em prol de um desenvolvimento das coisas. A única maneira de se sobressair em meio a essa uniformidade na condição dos cidadinos é a extravagância, o exagero. Neste caso, há uma exclusividade e particularização, porém extremada, exagerada. Por exemplo, o sucesso do YouTube pode ser explicado por esse conceito. Lá, ou aqui, os indivíduos sobem seus vídeos, fazendo as coisas mais extravagantes possíveis. Seja se vestir de pássaro azul e seguir as pessoas, seja fazendo um diário em formato de vídeo, seja gravando suas opiniões particulares sobre determinado assunto, seja lançando mão de um estilo de humor refinado e inteligente. Enfim, as extravagâncias estão postas no YouTube. Chegando ao fim das explanações sobre Zimmel e seus quatro conceitos, acreditamos que a importância do referido autor está nessa sempre presente preocupação em aprender a subjetividade daqueles que vivem em sociedade. Muito longe de fazer psicologia ou psicanálise, ou qualquer outra ciência particular e referente ao indivíduo somente, ele faz uma sociologia que interage micro e macro, indivíduo-sociedade, objetividade e subjetividade de uma maneira coerente e inovadora. Bom, esse vídeo foi mais longo, mas acreditamos que tratamos os principais conceitos desse importante autor da sociologia. Até o próximo vídeo e tchau!